o gm underline oficial lixo então você não convidou não convidei sim convidou também o maureka tá peraí calma rapidão os mitos as minhas maracatada um cara cataca o último convite aqui foi o meu nome é danilo já é o danilo ribeiro grm tu aceitou aí o ratacabana o gm mandei pra você já como é que é seu nome e falou aí mano se manda aí ó aqui tá assim que tô montando um grupo aqui mano amigos eu chamei aqui ó mas coloca seu nome de novo com maureka com z no final convite já enviado você não pode enviar duplicações deu aqui tj ted vou mandar para o ted também os mitos tem os mitos o maureka não tem nenhum maureka só mexicano aqui me convidando eu entrei na guilda gm oficial é eu não recebi não mas não tá aqui não viado mandei de novo me juntei me juntei eu não tô aqui não acho que nem tem maureka mano deixa eu ver aqui entrou aqui ó é pra mim não apareceu não é porque você tá numa guilda não não tô em guilda não não tá nem aparecendo o nome dele aqui como ele me adicionou calma aí deixa eu te adicionar me me adicionar bem maureka com z no final tem na guilda eu acho pronto mandei o maureka beleza porque como é que é a gente tem que criar um torneio velho tem que criar um torneio ó já entrou aqui ó tá o radar cabana o micael também tá aqui tá tudo aqui já pronto como é que é como é que é mandou 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 o que o que não o como é que tá teu nick ou mandei ribeiro grm ribeiro grm deixa eu ver aqui grgm ribeiro grm grgm tá aqui aceitei pronto eu não gemo não viado tá doido pronto adicionei ribeiro aceita aí ribeiro aceitei que eu vou te chamar logo aqui pra guilda também tu me mandou solicitação de amizade eu aceitei agora vou te convidar pra guilda convidei você pra guilda pronto não mas eu não gemo não mano micael me quis me adicionar aqui você tá bom velho não isso aí é pedido de amizade só aí ó sabe como é que é tj peraí tj eu vou colocar aqui ó eu vou promover o tj vou promover o tj vice líder vou promover mais festa só de sacanagem tj pode expulsar tem mesmo poder de um líder entendeu chama 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 ó o que é que ele tá na vitória tornei 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 victorias eu vou parar de tomar gente acho que não olha a minha água com cheiro de cc aqui vai isso rapaz só vamos só vamos rapaziada só vamos não vai chegar não vai ter que correr a gente vai ter que correr exatamente que eu ia falar a gente tem um cara vindo aí aham tá aqui vamos sair no soco aí ali ó ele aí é o squad isso não sai na porrada tá na porrada aí o cowboy animo aí ó cowboy animo quebra ele fiado ó lá lá ó filha da mãe eita mano não tô conseguindo clicar tu acha que o GR ficou volta volta GR não fica na porrada né velho eu vou te contar em claro vou ajudar vocês aí ó boa moleque boa vixi moreco também tá lá fala 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 e faz a mesma coisa é tá vendo tá vendo aí ó engole mas eu fiz porque você ficou novinha você é uma fro vem do cabruço e do fro amarelo lembra ouro ouro lembra ladrão ouro lembra ladrão ladrão lembra você que roubou meu coração você é especial ó a capa 3 aqui tanto que eu te quero não sei não sei qual das duas eu fico mano fica com que o seu coração mas na época aqui galera mccark 98 nossa velho eu vou ter que pegar essa sks na moral tem que dar uma olhadinha de leve aqui hein aqui é certeza de ter gente mano caralho mesmo até parece um aspirador de loot velho hum hum ó a cara aqui na frente aqui aonde? no 240 tá atletando eles que pediram esse negócio aí? tá aqui ó atrás da casa aqui é mas fica aí moscando aí com a cabeça no meio da pique aí não tem tinha ele? só tinha ele? só tinha ele, caiu direto caiu direto, não direto não? hum hum só tinha esse corno aí mesmo que isso rapaz sem necessidations mano sem necessidations o pique aqui alguém quer? eu 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 quero colete nível 4 como assim? ah rato da cabana ah rato da cabana agora existe colete nível 4? o blindão é o blindão viado o blindão pega aqui o tj o pique o pique olha o cara pegou só pra você o cara é fã cadê veno? assim ó novinha você é uma fru beleza valeu mano valeu tamo junto aí mano tem um loot ali ó caraca cabana vamo pular do mar aqui vamo pular do mar aqui vamo pular no buraco aqui vamo ver se você pula lá cadê o Ted? Ted vem aqui deixa eu te dar vida fica parado aí o carnicio o Ted Snow tomou um head level né ó ó ó ó ó valeu tchu 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 t Com certeza. Dropo não, dropo não, dropo não. Parou! Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Dropo não. Vai, corre, filho. Ah! Tá bom! Caraca, voou demais! Ajuda aqui, ajuda aqui rápido! Ajuda aqui rápido! Ajuda aqui rápido! Ajuda aqui, véi! Caímos, véi! Morreu todo mundo? Tá no carro? O cara caiu direto não, hein, velho. Ô, bebê, gosto mais de você. Que ódio desses... Mano, que ódio desses caras, viado. Tia Ribeirovis. E aí? Descerto aí, meu brother. Descerto. Pegar 100 B40 aqui, tá, TJ? Ah, esse cara tá dando tiro em mim aqui, socorro! Direção, direção, direção. Ah, não sei, acho que é 210. Alguém ajuda aqui, põe ferro aqui, põe gelo, alguém... Põe gelo. Ah, quem colocou gelo atrás de mim? Vai, Carnícia, vem logo, para de reclamar, vamos lá. Tem que ver onde é que tá vindo essa diferença aí, velho. Onde ele tá? Fala a direção. Eu não sei, acho que ele tá pro 210 esse W. Olha, atrás não tá, atrás não tá, que eu tô vindo lá de trás, mano. Carai, meteu um louco esse cara aí, mas... Cara, o cara que botou gelo? Não, o cara que... Ah, já sou eu, já. Direção? Ah, aquela cabaninha é 210. Ah, eu falei que era 210? Não é cabaninha, é a grua? Matei. Gigi. Guarita. O que, é guarita? É, guaritinha. Rapaz, é cabaninha, ó. Cabaninha, velho. Não, não, eu me dou muito mal com essas caldas desses moleque, velho. Eles falam assim, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gente, tem que falar numeração, velho. Numeração é um ponto de referência bacana. Os caras, eu quero tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí é foda, velho. Aí não tem como. Vai lá o loot lá, quem vai lá no loot. Mentira, tu quer ruim mesmo. Ó o primeiro, ó o primeiro. Pega o loot aí, ó. Ó o primeiro aí, ó. Que chega aí, ó. Não, tô falando aqui, ó. No drop, velho. Só quero coisinha. Não vai não, Tejão. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa aí todo mundo junto, mano. Espera aí todo mundo junto. Só kit médico, só. Tá na vontade. Caralho, ele faz buguezinho pra coisa mais... Que buguezinho, velho? Ô, 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 ô. Tu tá com quantos? Tu tá com quantos kit médicos aí? Tô com quatro só. Tu acha que quatro recuperou a tua vida? Acho que sim. Xixi, xixi, xixi. Xixi, xixi. Cobre, 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 cobre. Ó o drop, ó o drop. Cobre aí nada doido. Tava esperando vocês até agora, sai voado. Esse cara é esperto. Olha lá, velho. Ele vai mesmo, velho. Ó, eu nem peguei nada. Ô Ribeiro, entra aí no lugar do Ted Snow aí. Ó o cara aí. Tem gente vindo aí, mano. Tem gente vindo aí. Ó o cara aí, mano. Te atropelou, Tejão. Que isso? Eu já tinha me escondido, viado. Caralho, o cara... Não deixa o cara pegar o Tejão. Não deixa o cara pegar o Tejão. Não deixa o cara pegar o Tejão. Já era, já era. Bom, já morri. O cara me atropelou e passou por cima de mim ainda, velho. O drop caiu, Morec? Você viu que o drop caiu aí? Caralho, o Tejão tá voando muito longe. Ai ai, tem do lado, tem do lado, Morec. Morec, tem do lado. Tem do lado. Beleza, beleza. Pega aquele da árvore lá, Morec. Ó esse aí, ó. Boa. Ah, mano. Tem mais um. Aqui atrás. Ajuda aqui, Moreca. Calma aí, pô. Ajuda aqui, Tejão. Boa, moleca. Onde é que tá? 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 O primeiro que me matou, Moreca. Lá na direção ali, ó. Isso. Tá voando aqui, né? Tá voando aqui numa gazela. Nossa. Mas quem ajuda aqui? Eu tô sem. Eu tava atrás do drop. Como que ele me atropelou, véi? Galera, fique ligado. Não fique próximo aí não, mano. Tem mais gente por aí, mano. Eu preciso de drop. Eu peguei aqui pra você. Só que pegaram. Foi uma oreca. O que que eu peguei? A outra ali, a outra ali. Pronto. Tô sem capacete. Enquanto tu joga sozinho, tu fala pra ti mesmo. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. É vocês mais três, hein, Carnilhos. Vambora, vambora, vambora. Cara, ixi. Ó, os caras tá tudo lá em cima, lá na Factory. Relaxa, relaxa, relaxa. É nóis e mais dois, hein. Na facção? Factory. Caralho, eu tenho vontade de jogar a Fazer agora. Segura, 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 segura. Não dá, cara. Fica dentro da casa e agachado. Ó o Ted, ó o Ted. Agachado dentro da casa. Sai daí, Onoya. Sai daí, Onoya. Fiquem agachados dentro da casa, espera. Puta, que pariu. Nossa senhora. Entra no segundo andar, moreca. Vou atirar aí, moreca. Espera, 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 espera. Onde é que eles estão? Direção. O que é isso, Ted? Pode atirar, Ted. Direção, direção, direção. Direção, direção, direção. Tá amigado, tá amigado. O que tá correndo atrás do Bigfoot, tá amigado. Tem mais aqui no SE. Tem mais aqui no SE. Deitei, tem, tem, tem. Deitei lá em cima lá, vai morrer pra cima. SE. Ganhamos? SE. 105 agora. Aê, ganhamos, rapaz. A última kill foi minha, rapaz. Boa. Aí sim, time. Porra. Vai, mata o 3. Nossa, velho. Mata quantos já? Caraca, bicho. Ai, mata o 3. Também mata o 3. Nossa, mano. Tá doido. Aí sim, velho. Booyah. Só tenho um depoimento a dizer que foi muito loot roubado pra chegar onde eu cheguei. Platina, parceiro. Respeite um platina. Platina 2, amigão. Platina. Tem! A, 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 a. Que é isso, rapaz? Aí. Queria falar não, mas tu já tá ouro. Vale. Tchau, tchau. Aaaaah! Bye. Latina.